Oh 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 Eu falo, falo, digo isso e você vai me entender Pra novo chegar na galera, vou te mostrar, cê vai conhecer Preparando a viagem de um cogumel que veio do planeta Fordão Entra a padeira, sobe na área, apalhando na base do refrão Rete, já o cigarro iria rater Joga o cigarro aí Joga o cigarro aí Joga o cigarro aí Confirma, mano Verde, vermelho, amarelo ou azul Não importa o que é o câmera Eu tinha um câmera engraçado Ele pegou o pai dele, velho Com a barriga e um dedo sentado Seguindo muito mal A barriga é bem baratinha Seu barriga Joga o cigarro aí 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 Joga o cigarro Joga o cigarro, joga o cigarro Joga o cigarro aí Joga o cigarro, joga o cigarro Joga o cigarro aí Joga o cigarro, joga o cigarro Joga o cigarro aí Eu, eu, eu falo, eu falo, eu digo isso E você vai me entender Espera logo chegar na galera Vou te mostrar, cê vai conhecer Fez uma viagem de um povo mesmo Que veio do planeta putão E a trepadeira sobe na árvore A pedra na base do refrão E-T Joga o cigarro aí Joga o cigarro aí Joga o cigarro aí Joga o cigarro aí Boa fragona